Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal! Ah, gente! Hoje, quinta-feira, eu já fiz tudo aqui, agora já são 11 horas da manhã, né? E aí já terminei o serviço, limpei a casa, lavei o banheiro, joguei água no quintal, nas minhas plantinhas e eu quis aqui compartilhar um pedacinho aí com vocês. Não deu pra mim estar gravando, fazendo todos os afazeres aí porque estava sem celular. O celular tá carregando ali, gente. Eu vou estar mostrando onde estava carregando a bateria do meu celular. E aí eu vou estar mostrando pra vocês aí. E desejar a todos aí uma ótima quinta-feira abençoada por Deus e que vocês animem aí pra limpar suas casinhas, deixar tudo limpinho, né, gente, pro final de semana. E é muito gratificante, né? A gente levantar e cuidar da nossa casinha. Hoje já fiz caminhada, acordei às 5h20 da manhã, fui fazer caminhada, que é muito bom também fazer exercício, né, gente? Aí quem não aguenta fazer outros tipos de exercícios, vai fazer caminhada, outros vão fazer exercício físico na academia, né? E é isso aí. Sem mais delongas, porque eu gosto de conversar, gente, vou estar mostrando aí, né, a casinha limpinha minha. Pessoal, já limpei aqui meu quarto também, já passei pano aqui no chão. A minha cama ali, falta guardar algumas coisinhas ali, gente. Não deixei hoje com a coxa, não coloquei uma coxa ali, deixei só no lençol mesmo. E ali tem umas coisinhas pra guardar, chapinha que eu usei no cabelo. Tem toalha ali que recolhi do varal, roupinha, só dobrar e colocar no varal. Ali já estive deitada ali um pouquinho ali, gente, então tá meio bagunçadinho ali, é leve. Aqui tem um vestido aqui, que eu coloquei aqui, que eu preciso levar ele pra costureira costurar aqui, gente, que tem um descosturamento aqui, ó. Tá mostrando pra vocês, né? Ó, o vestido. E aqui, gente, fica aqui minhas coisinhas. Já tirei todas essas coisas aqui do lugar pra limpar e já coloquei novamente aqui. Eu tô sem sapateira pra tá guardando meus calçados, então por enquanto tá aqui assim meus calçados, no cantinho. Aqui tem um espelho, né, que a pessoa que ama um espelho não pode ficar sem, né, gente? Ah, e todo mundo, né? Tem que ter um espelho aqui. Vindo aqui, gente, está o meu banheiro já lavadinho, já arrumadinho ali, coloquei o cesto ali. Lá no cantinho tá todos os meus shampoos, creme, né, de durado ali, né, gente? E é isso aqui. Aqui, gente, tem o cantinho do café, ali tem o quarto, que é o quarto do meu filho, não vou estar mostrando pra vocês que ele tá lá. Aqui tem o cantinho do café, aqui já tá tudo em ordem também, ó. E aqui, gente, tem a sala, que tá tudo em ordem. Acabei de colocar a capa no sofá ali, com a sequinha. Virando aqui também o outro sofá, ó. Ali tá o meu órgão, tem umas coisinhas ali no meu órgão. Minha bolsa ali ainda tem que guardar. Tem o meu véu ali que a gente, de vez em quando, busca o Deus, né, na oração. Aí é onde ele tá e eu gosto de enjoelhar aqui, orar aqui na sala também. Aqui tá minhas plantinhas, gente. Olha onde tá essas plantas aqui, tá, cresceu bastante. Ali tem um cacto meu também, que tá muito bonito, que eu quero estar mostrando pra vocês, gente, ó. Tá muito bonito, grande, meu cacto. E vou estar mostrando lá fora pra vocês, gente. Vou estar mostrando pra vocês a minha plantinha, gente, como elas estão ficando bonitas, ó. Aqui tá essa plantinha, comigo ninguém pode. Tem essa planta aqui também, que eu não sei o nome dessa planta. Tem a minha peperômia, que eu gosto demais, gente. Olha como ela tá bonita, cresceu bastante. Aqui tem essa planta aqui, gente, que foi plantada aqui, esses dois pauzinhos. Olha como já saiu o brotinho ali dessa planta ali. E a gente tá esperando sair o brotinho dessa planta daqui, gente. Também tem uma planta aqui, ó, muito bonita. Minha esposa plantou aqui junto e ela começou a sair aqui, ó. Isso, ó. Ó, gente. Ah, aqui tem mais um pé de cacto que tá crescendo, ó, gente. Onde tá indo, ó. Tá indo bem alto mesmo, né? Meu pé de cactos. Ó, gente. Tem um bichinho ali? Deixa eu ver se é um bichinho. Ai, é uma que caiu aqui, já morreu. Essa morreu, então vou descartar ela, né? Ó, gente. Vou descartar ela, porque ela não vai mais brotar. Aqui tem mais essa planta aqui, né? Que eu esqueci a planta... Tô com a palavra na boca aqui, mas não consegui falar pra vocês qual planta é essa. Mas tá ficando muito bonita também. Estou amando. Aqui tem alguns cactos meus, gente. Tá ficando muito bonito aqui nessa plantinha, ó. Ali tem uma plantinha que eu preciso dar uma lavadinha, dar uma lupadinha nela. Eu quero mostrar pra vocês esse cacto que tá aqui, ó. Que tá muito bonito também. Ele gostou daqui, gente. Aqui é uma planta também muito bonita que eu ganhei. Ela é da cor vermelha. E essa planta é a mesma. E tem essa aqui que diz que é branca. E é isso, gente. Ali também tem uma plantinha. E aí eu quero mostrar pra vocês ali as minhas 11 horas. Como que isso tá ficando bonito aqui, gente. Olha as minhas 11 horas aqui, gente. Como elas estão lindas. É isso aqui, pessoal. Aqui também tem mais 11 horas. Estão descendo, ó. Porque elas estão lindas. E aqui nós temos o pé de romã, gente. Ó, que já tem até romã aqui já, ó. O pé tá pequenininho, mas já tá brotando romã aqui, ó. A frutinha, né? Pelo jeito vai ser boa. Aqui tem umas plantinhas ali, gente. É isso aí, ó. Tem algumas 11 horas na cor pink, né, gente? Isso aqui. Aqui tem uma piscina. O menino tava brincando ali na água. Então a água tá bem ali balançada. Isso aqui, gente. E mostrar o meu quintalzinho ali também. Ali perto do pneu ali, ó. Minha esposa plantou mais 11 horas. 11 horas eu tenho bastante ali, gente. E é isso. Mostrar o tempo aqui. Que tá lindo, maravilhoso. Hoje é quinta-feira. Então tudo ali. Ontem captei bastante acerola do pé, gente. Ainda tem vários ali, ó. Fiz vários sucos. E é isso aqui, gente. Agora vou tá virando a câmera. Pra mim tá despedindo de vocês aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. É um vídeo aleatório aí. E pra não ficar sem vídeo no meu canal. E eu quis fazer esse vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Curte. Se inscreva aí no meu canal. Venha fazer parte aí dessa família. Que quer crescer. E tá sendo feliz aqui, gente. Aqui eu sou feliz. Eu acompanho vocês também. E gostaria que vocês me acompanhassem por aqui também. É isso. Vou virar a câmera. E... Sem mais delonga. Ali, gente. O pé de... Ali tem ali plantado batata doce. Eu tô mostrando o pé de batata doce. Que tá maravilhindo, gente. Maravilhindo. Ó o pé de batata doce. Olha, gente. Que bonito. E ali também carriou também. O pé de batata doce. Minha esposa, o foco daquilozinha, vai já colher. Olha que coisa linda, gente. Olha. Pra vocês verem. Ali tem o meu pé de pitaya. Que tá crescendo, gente. Ó. Ele tá indo, ó. O pé de pitaya tá indo. Aqui tem o pé de jabuticaba. Eu tô mostrando pra vocês o meu pé de acerola. Que tem aqui no fundo também. Que tava cheio ontem. Que eu catei bastante acerola, gente. Olha. Nossa, tudo carregado de novo, gente. Olha. Vermelhinho, ó. Vocês estão noção, gente. Que lindo, né? Fruta, ó. Tá dando pra vocês verem? Frutinha aqui. Depois eu vou tá colhendo novamente. Vou deixar pra colher mais tarde. Fazer um suco aqui maravilhoso pra nós. Esse aqui, gente. Aqui em cima é pé de goiaba. Tá carregado lá pra cima. Mas tá caindo bastante aqui, ó. Bastante goiaba no chão. Que apodreceu aí. Cai, né? Aqui tem outro pé de jabuticaba. Daquelas grandes, gente. É muito docinho também. Temos o pé de limão aqui. Que tá carregadinho de limão, ó. Pra vocês verem, ó. Tem bastante limão, ó. Olha quantos limão, gente. Já tá fazendo salada. Preciso vir aqui pegar um pouco. Levar pra minha mãe. Que tem muito limão ali, ó. Gente do céu. Tem muito limão. E eles são bem bons, gente. Olha. Que lindo que tá aqui o meu pé de limão. Tá carregadinho, gente. Dá pra fazer suco, limonada. E é isso aí, né? Muito gratificante, ó. Tá coisa mais linda, ó. Vocês tão vendo, gente? As frutas do pé de limão. Tem muito mesmo, gente. Tá carregado o pé, ó. É isso aí, pessoal. Vou voltar aí pra despedir de vocês. Pessoal, já almoçamos. Aí já dei um trato aqui no meu fogão. Tá tudo ok. Ali tá uma garrafa térmica, né? E uma chaleirinha ali com chá. Mas aqui já tá limpinho. A pia já tá limpinha. Já tá ok, gente. É uma pia simples aí que vocês tão vendo, né? Tá bem velhinha. É o meu sonho trocar essa pia, gente. Pra uma outra nova. Mas se Deus quiser, quem sabe esse ano a gente realiza esse sonho. E é isso. Pia limpinha. Ali eu deixei ali as coisinhas da pia mesmo. Porque às vezes pode surgir alguma loucinha, né? Pra gente já lava. É isso aqui, gente. Tá tudo arrumadinho. O chão tá tudo limpinho. Agora tirar o dia aí pra descansar uma tarde. Tirar a tarde, né? Pra descansar. Que agora já são quase uma hora, gente. Ó. Meio dia e cinquenta e quatro. Ó. Meio dia e cinquenta e quatro. Pulou agora. E aí agora a Anissa vai descansar aí, ó. É isso, pessoal. Olha que gostoso, né? Tudo limpinho. Tudo no seu devido lugar. Muito bom, né, gente? Agora tirar essa tarde aí pra descansar. Ficar de boa. Vou despedir de vocês aqui no fundo do meu quintal. E eu espero que vocês gostem ainda desse vídeo. Já desejando uma ótima quinta-feira abençoada por Deus. Um ótimo final de semana pra vocês. Que Deus nos abençoe. E nos ajude aí, né, gente? Com tudo que há de melhor nessa vida. E é isso, ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!